Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre o novo lateral que estaria na mira do Flamengo. Vou falar também sobre o negócio fechado com o jogador, cuja multa, 329 milhões de reais. Vou falar sobre a Amazon, que não desistiu do Flamengo e mantém conversas com o rubro negro mais querido do Brasil. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando no nosso Mengão. Então, meu camarada, você que não é inscrito, minha camarada, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque ajuda e muito o nosso trabalho, ajuda e muito o nosso crescimento. Não é inscrito? Mano, se inscreve no canal, porque é importante até pra você ficar por dentro das notícias do Mengão. Vamos começar o vídeo já falando, mano, sobre Rogério Senne, que deu ontem uma entrevista coletiva após o jogo e deu uma declaração que foi um pouco polêmica. Abre aspas para o Rogério Senne. Eu achei uma boa atuação da defesa. Na volta do intervalo, foi natural que o adversário se arriscasse um pouco mais, mas depois voltamos a jogar bem. Galera, eu queria saber de vocês. Você, torcedor rubro negro que acompanha aqui o nosso canal. O que vocês têm achado da defesa do Flamengo? O que vocês têm achado do sistema defensivo do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário é muito importante para o nosso canal. Lembrando que hoje o elenco rubro negro está de folga. Jogou ontem terça, folga hoje quarta. Treina amanhã quinta à tarde, treina sexta, vai para a volta redonda sábado, joga contra ou volta redonda, volta de lá no próprio sábado, dorme no Nindroubu e viaja já domingo para o Equador. Lembrando que não é uma viagem tão simples como para a Argentina. O Equador é muito longe, é sete horas de viagem. Mas, ô Flazueiro, o Equador não está todo fechado e tal? Então, por enquanto, a Comebol está mantendo o jogo lá. Deve estar conversando lá com as autoridades equatorianas. Mas vale lembrar que ontem o jogo da LDU e do Vélez foi lá no estádio Rodrigo Paes Delgado, o estádio do L da LDU. Então, por enquanto, o jogo está mantido lá e essa é a programação do Flamengo. Folga hoje, treina amanhã à tarde, treina sexta, viaja sábado para a volta redonda, joga em volta redonda sábado, acabou o jogo, já volta. Dorme no Ninho, treina domingo e viaja no próprio domingo à tarde. Por isso também que os jogadores estão tendo essa folga aí hoje, esse dia, para descansar. Bom, vamos falar de lateral, porque o Frederico Franco, ele é jornalista chileno, ele trouxe a seguinte informação. O Flamengo buscou informações sobre Simon Ramirez, lateral direito do Nyon La Calera. O jogador ficou muito animado e as conversas começaram a ser confirmada. Será uma grande perda para o Nyon. O que acontece? Segundo esse site aqui, eu ainda não consegui conversar com pessoas do Flamengo, ainda não consegui confirmar isso com pessoas do Flamengo, até porque ontem eu confirmei outras coisas e eu só vi essa informação agora de manhã. Mas, segundo ele, o Flamengo tinha buscado informações sobre o lateral direito do Nyon La Calera. Gente, na minha opinião, nenhum jogador ali do La Calera tem vaga no Flamengo. Eu vi o jogo ontem, eu vi um time um pouco estranho, eu não vi nenhum jogador assim se destacando e tal. Talvez é porque eu presto muita atenção no Flamengo, mas quando tem um jogador que de fato se destaca do outro lado, a gente vê. E eu não vi isso por parte do Nyon La Calera. Queria saber de vocês, se vocês lembram de ter visto esse lateral jogar e se você, torcedor rubro-negro, contrataria esse lateral. Coloca, por favor, nos comentários. Antes de falar do negócio fechado, que o Flamengo fechou com um jogador cujo a multa é 329 milhões de reais, vamos falar sobre a Amazon. Ô, Flazueiro, que negócio é esse que a Amazon não desistiu do Flamengo? Isso mesmo, galera. A informação foi do Mauro Pereira, Mauro César Pereira, que a Amazon não jogou a toalha ainda, não desistiu do Flamengo. Mano, os caras estão fazendo um doce para fechar com a gente desde o começo do ano. É uma parada, assim, absurda. Acontece que a Amazon só não tem o e-commerce. Ela tem o e-commerce, ela tem o negócio de livro, ela tem o negócio do Prime, que é o vídeo. Ela tem vários braços, ela tem vários segmentos, essa é a palavra certa. E a ideia da Amazon agora é assumir a manga do Flamengo na questão do Prime. A Amazon Prime. Essa é a ideia deles. Tentar anunciar o Prime no braço do Flamengo, na manga do Flamengo. ainda não foi fechado, mas eles não desistiram 100%. É claro que deu uma murchada, esses caras ficaram um pouco tristes. O Flamengo foi lá e fechou com o principal concorrente deles no Brasil e pagando muito mais do que eles queriam. Então, vou falar uma parada, Amazon. Para de ficar fazendo doce, porque daqui a pouco vem o Netflix e fecha com o Mengão aí, hein? Vai. Daqui a pouquinho, mano, chega a Netflix e fecha. Aí acabou, filho. Não vai ter mais o que vocês anunciarem com a gente, porque o e-commerce não pode por causa do Mercado Livre. E se perder a manga aí para o Netflix, é bom ficar bastante ligado. Deixa eles. Eles estão nessa coisa aí. Ficaram comendo mosca, enrolando, Mercado Livre veio e vá. Agora, se eles der mole, vai vir o Netflix também e vá. O presidente Rodolfo Landinho ontem falou sobre isso com a galera do Colômbio do Flamengo. E ele disse, conseguiu um parceiro dessa magnitude no atual cenário mundial? Não é uma coisa simples. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina com um trabalho exemplar no mundo digital. Quem falou isso foi o presidente do Mengão. Galera, vamos falar agora de negócio fechado. O Flamengo acertou aí com o garoto do esporte e a multa dele é 329 milhões de reais. Deixa eu explicar para você aqui essa situação. O nome do garoto é Helder. Ele tem 16 anos e ele veio para a base do Flamengo emprestado no ano passado. Ele é jogador do esporte. Agora, o Flamengo fez o quê? É o que eu tenho falado aqui. Às vezes a gente fala assim, o Flamengo pegou um jogador de um time pequeno emprestado. E daí a galera fica assim, você fica falando que o Flamengo pegou um jogador emprestado, garoto da base. Gente, você viu? O Flamengo pegou esse moleque emprestado no ano passado. Aí o moleque ficou na nossa base. O Flamengo viu que o moleque tinha futuro. Agora fez um contrato. Um contrato de três anos. O contrato veio o vínculo entre o jovem e o Flamengo por três anos. E a multa rescisória dele é 329 milhões de reais. Vale lembrar que o Flamengo tem 60% dos direitos dele e 40% ficou sem o antigo clube. Qual era o antigo clube, Flasueiro? Esporte Recife. Essa era a antiga equipe, o antigo time, né? O qual o jogador defendia a camisa. Então, o Flamengo aí ficando com 60% de 329 milhões. Dá aí 160... Dá quase 200 milhões de reais aí. Se não bater 200 milhões. Mas é mais ou menos essa faixa aí em questões de milhões de reais. Bom pro Flamengo. Bom pro esporte. Caso o Flamengo consiga vender esse menino no valor da multa. É muito difícil, né? Se vender o jogador no valor da multa. Mas vai ser um bom negócio também pro esporte. Até porque o Flamengo é uma vitrine muito melhor do que o esporte. Agora, galera, deixa eu falar uma parada com vocês aqui. Presta bastante atenção. Gente, é importantíssimo isso que eu vou falar. É importantíssimo você abrir a sua conta no Nação BRB Fla, que é o parceiro master do Mengão. É importantíssimo você abrir a sua conta e usar o cupom FlaZoeiro. Mano, ontem eu consegui, com o banco, liberar uma mega surpresa. Eu só vou falar qual é a surpresa sábado. O dia que eu vou falar a surpresa sábado. Mano, mas agora, em maio, a gente vai ter uma surpresa pra todo mundo que tá abrindo a conta usando o cupom FlaZoeiro. Como é que é, FlaZoeiro? Deixa eu te ensinar. É de graça, mano. Você, pra abrir a conta, você não paga nada. A sua conta não tem nenhuma taxa. Não tem negócio de taxa de manutenção. Não tem nada disso. Abre a sua conta, porque você vai estar ajudando o Flamengo. Como é que eu faço? Você vem aqui na sua loja de aplicativo e coloca aqui na pesquisa, na ação BRB Fla. Vai aparecer esse aplicativo aqui. Você clica nele. É este aplicativo aqui. Aí você vai baixar o aplicativo. Depois que você baixar o aplicativo, você vai colocar quero abrir a minha conta. Vai preenchendo os seus dados. Vai chegar uma hora que você vai tirar uma selfie. Logo depois da selfie, vão te perguntar se você tem um cupom. Você escreve FLAZOEIRO. Mano, é muito simples. Todas as pessoas que estão abrindo conta usando o cupom FLAZOEIRO vão participar. E, mano, vai ser uma mega surpresa. Ninguém nunca fez isso, tá? Ninguém nunca fez. Ó, mês passado, esse mês, né? A gente deu 100 camisas. Então, mano, é uma mega surpresa. É uma mega... É um mega negócio. Então, não vacilar. Não... Deixa eu repetir, né? Pra ela entender. Não vacilar. Tá certo? Você vem aqui, ó. Abrir. Quero abrir a minha conta. E daí você vai seguindo o passo a passo e coloca. Quero abrir. Ó, é de graça pra você abrir. Você não paga nada. Além disso, você ainda pode ter um desses cartões aqui, ó. Top, mano. Os cartões do BRB FLAZOEIRO são top. Aí. Os cartões bonitão, ó. Um desses aqui pode chegar pra você. Então, abre a sua conta e use o... Deixa eu pegar aqui. Caiu. E use o cupom FLAZOEIRO. Tá certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. E é nóis.